Que a sua vida seja melhor que toda a vida que você já teve, que seu mundo, seu ano seja perfeito, que ninguém venha atrapalhar nada que você queira ter conquistado. Que você não fique triste o tempo todo ou chore o tempo todo. Tenta ser, sei lá, tenta pensar em algo que te faz sorrir, tenta pensar em algo que te faz não sentir essa dor que você sente no peito. Tenta ser algo melhor pra você mesmo. Não seja o que as pessoas falam, não seja o que as pessoas pensam. Deixa o povo falar que você é isso, que você é aquilo, mas seja você mesmo. Seja como você quer, seja livre, seja feliz, seja grata por tudo que você tem ou que você já teve, entende?